Olha só a planta que eu vou te apresentar no dia de hoje. Essa planta aqui é o melão de São Caetano. É uma trepadeira, é um cipó, tem essas flores lindas e tem um fruto, tem duas variedades. Tem o melão de São Caetano brasileiro, é um nativo aqui, que dá um melãozinho pequenininho e também temos um melão de São Caetano asiático, que ele dá um melão bem maior do tamanho de um pepino, às vezes ficando bem grande mesmo. Os dois, tanto a variedade asiática como a brasileira, o nome científico é mormódica xarantia. Então essa planta você pode utilizar para vários tratamentos de saúde. Quem não deve utilizar o melão de São Caetano são mulheres grávidas, porque é uma planta abortiva. Mas o melão de São Caetano é uma planta que pode ser utilizada no tratamento do câncer, como auxiliar no tratamento de câncer, de AIDS. É uma planta que trata cólicas menstruais, que regula o fluxo menstrual também. É uma planta muito, muito eficiente para o tratamento da diabetes. Tanto as folhas como os frutos. Você pode fazer o chá das folhas do cipó do melão de São Caetano e ainda pode fazer o suco do fruto do melão de São Caetano para o tratamento da diabetes. É muito recomendado. Se você tem vontade de comprar plantas de qualidade, plantas secas na sombra, para que não perdeu os ativos das plantas, nós vendemos plantas, temos sementes, estacas, temos mudas de plantas medicinais e de panques. É só você conversar com a Larissa no WhatsApp, que vai aparecer na tela do seu vídeo. Nos comentários eu vou deixar um link para você aprender a fazer tintura e também para você conhecer a nossa loja. Tá certo? Nos comentários vai ter esse link. Ore a Deus por nós. Nós vamos orar a Deus por vocês todos os dias. Use plantas medicinais. Elas irão te surpreender.